Só tranquilidade, MC jogador da Maré na voz, tá ligado? Conexão direto, tropa do Valão, tropa do Buraco do Boi Do Itajuru é a gente mesmo, nesse pique aqui, ó Conta a ponta, tá tudo três, jacareta três milhão São João e o Cantará, J.P. tá pesadão Pode vir da onde for, por tu palito e favela E aí, dois P do D&D, não é carnaval, mas o bloco tá na pista, porra No dia a dia, muitas lutas e vitórias De um lado a bala voa, do outro a pá renova E só tem que ir da favela, só sabe quem tá lá dentro O mal não deixa o bem caro, da vida tamo vivendo Mas tamo com o objetivo, tá por ter tudo, tem Coisa que não tá de graça, a vivência de vocês É melhor tomar cuidado, é melhor tomar cuidado O moleque aqui do Boi, tá por fio e destravado Tá por fio e destravado, tá por fio e destravado É melhor tomar cuidado, é melhor tomar cuidado O G, o G, o G já tá na pista É só o fio e descontrolado, tá ligado? Porque é esse mesmo, o jogador da maré Não se fica aqui, ó Filhos, filhos, quer todo dia Tirou de gracinha Quer tomar caixa d'água, mas sabe que até os cria Quer tomar o CDN, mas sabe que até os cria Quer ficar do retão, mandando rajadão Os cria da baixada vai te deixar pegadão A tropa, a tropa, a tropa de cabo frio vai te deixar pegadão Toma, 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 que G3zão Toma, 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 que G3zão Os cria vai te deixar pegadão A tropa, a tropa, que deixa pegadão Toma, 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 que G3zão Tá ligado? Porque é esse mesmo, é a gente mesmo Conexão direta com a maré, tá ligado? É esse que quer que, ó E roloiu A tropa de São João é mais de duzentos, tu viu? Vários arramentos com os alemãs no cavio A gente é rio Mas bota a cara pra tu ver Se plantar, tu vai morrer A tropa do jacareca e bota a bala pra comer Bota a cara pra tu ver Se plantar, vai se fuder A tropa aqui da ponta Bota a bala pra comer, tá ligado? E a gente tem a conexão direta no circuito aqui, ó Tudo trajado, arrumado Bota a cara de safado Cabelo lourou na régua Bota pistola do lado De mil e duzentas As pés piranhas jogam avanças Do barilho do jataré Elas tudo tá luxando Do barilho do São João Elas tudo tá luxando Piscinada, churrascada Para a garrafa de uísque Desce e lança pra elas O Dima rola estripe O pai tá chique, tá? Tá rodeado de piranha A primeira vida é mole Os cria te leva pra cama O pai tá chique, tá? Tá rodeado de piranha A primeira vida é mole Os cria te leva pra cama Tá ligado? Fiquei assim mesmo A tropa de cabo frio Tropa da baixada FDN Caixa d'água é gente mesmo Conexão direta e mexe jogador Tá ligado?